Porque o local está escorregadinho, risco da aeronave descer, parece que um balão de oxigênio já foi levado lá dentro para as vítimas, mas é uma ocorrência complexa, que exige o trabalho das equipes. Para você que está entrando agora aqui pelo Super Canal, imagens exclusivas aqui pela nossa equipe de reportagem sobre este acidente de um avião aqui em Caratinga. Daqui a pouco, outros repórteres do Super Canal também estarão aqui no local, trazendo a cobertura completa do Super Canal para você. Lembrando que todos os detalhes dos nossos noticiários ao vivo, com a credibilidade do Super Canal. Outros repórteres do Super Canal também irão trazer mais detalhes. A equipe está aproximando aqui da área, nós chegamos, trazendo as primeiras informações, mas daqui a pouco mais detalhes com as autoridades. Olha só, um bombeiro agora parece que consegue ali o... ... ... ... ...